A concorrência fala que é melhor, mas as revistas especializadas confirmam o que você já sabe. Ou melhor, está na Renault Morel. Logan, a melhor compra entre todas as categorias segundo revista especializada. A partir de R$ 33,990, em 48 vezes, com taxa 0,99%. Conheça também o lançamento do ano, Novo Sandero. Grande campeão do comparativo feito por revista especializada, superando todos os seus concorrentes. Aproveite na Morel.